Música 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 Voltou, voltou, voltou para o chão Vai fazer aí Pusão Saiu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chabra Chabra Vamos, vamos, vamos Pusão Pusão, rapazes Pusão Isso aí Pusão 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 Vamos lá, vamos lá! Vesteu, eu moro. Eu venho, eu venho, eu venho. Vamo, a terra. Vamo, a terra. Vamo! Vamo, vamo. Pensa, gato! Pensa! Pensa! Vamo! Pensa, saiu! Atenção! Vamos lá, e aqui é o quê? Vamos, vamos, vamos! Quinta-se no grupo! Vamos, aguardar pro grupo! Isso é coisa! Vamos, senhor! Tchau, tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.